Tudo bem com você? Trabalhador e trabalhadora está acompanhando aqui no canal TV Resistência Contemporânea o desenrolado das novas descobertas, revelações da Polícia Federal sobre o plano golpista do Bolsonaro. Cerca de 35 militares, quatro deles foram presos nesta semana. Um deles é um general do Exército. A situação parece que está se fechando para chegar logo e prender o Bolsonaro. Claro, está faltando a denúncia do Paulo Goleta, da Procuradoria Geral da República e por aí vai. Mas o cerco está se fechando. Com as revelações que a Polícia Federal encontrou, com as informações que foram encontradas nos e-mails que foram deletados pelo Mauro Cid, a situação do próprio Mauro Cid ficou muito, muito, muito difícil. Você sabe que ele fez um acordo com o Supremo de delação premiada e nesse acordo ele foi, inclusive, liberado da prisão. Então ele pode perder os benefícios e voltar para a prisão. Hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024, ele será ouvido novamente. Só que agora não vai ser na sede da Polícia Federal. Vai ser no prédio do Supremo Tribunal Federal, com a presença do próprio Alexandre de Moraes. A situação do Mauro Cid é realmente muito, muito complicada. Eu vou mostrar para vocês um áudio, que é de março. Vamos ao final vendo. O áudio é de março. Nós mostramos hoje cedo na nossa live das seis da manhã. Depois a gente continua, para a gente trazer mais informações. Olha isso aqui. Olha o desespero que esse cara está. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira. Ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era com as estrelas. Já tinha atingido o topo. O presidente teve piques de milhões, ficou milionário. Para todo mundo aí. Os políticos. O político é até bom, essas porras. Depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido. O único que perdeu a carreira. O único que perdeu a vida financeira toda fugida. Fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos. Porque eu estou em vacina. Eu estou em joias. Está aí o desespero do Molo Cid. O Molo Cid é aquele cara que o pai fotografou os objetos roubados pelo Bolsonaro e pela Michelle para fazer, junto com o pai dele, um leilão online nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, porque é na web, na internet mundial. É isso, cara. Agora, antes de colocar aqui as informações mais objetivamente do tema do vídeo. Olha, todo mundo que tem um pouquinho de neurônio, que tem um pouquinho de inteligência, que ainda não ficou louco com essa situação toda no país, sabe de uma coisa importante. Esse é um cara, gente, ele é oficial do exército. Ele é um tenente coronel. Ele, o Walter Braga Neto. O Walter Braga Neto acabou de negar a reunião que a Polícia Federal está dizendo que aconteceu na casa dele, Braga Neto, para elaborar o plano para matar o Lula, o Alckmin e o próprio Moraes. Ele acabou de negar. Ele disse que fez tudo até agora porque é uma fidelidade canina a Bolsonaro. Palavras dele, palavras do Walter Braga Neto. Ele acabou de falar isso. O Walter Braga Neto, o Heleno, o Maucid, esses quatro oficiais do exército que foram presos, eles não emporcalham só a vida deles, não. Eles jogam na lama, no lixo, as forças armadas como um todo. Não que essas forças armadas, repito, não é 100% dos homens e mulheres das três forças, mas as forças armadas brasileiras, principalmente o exército brasileiro, e isso não é invenção do Gilberto, é fato histórico. Elegeram como inimigo do Brasil o próprio povo do Brasil. O povo brasileiro é inimigo deles, das forças armadas. O inimigo deles não é o inimigo externo, é o brasileiro. Todas as ações que esses caras fizeram ao longo da história foi abatracar o seu próprio povo, para punir o seu próprio povo, para defender os interesses dos ricos. Deram um golpe de 64, tentaram um golpe agora, e o pior, o pior, esse Maucid, tenente-coronel, repito, o Walter Braga Neto é general, o Hamilton Mourão foi vice-candidato e foi vice-eleito com o Bolsonaro. Os caras conheciam o Bolsonaro, o Bolsonaro era conhecidíssimo no meio militar. Os caras abraçaram o projeto. Como? Como que uma pessoa que tem um mínimo de racionalidade abraça um projeto como o projeto de governo do Bolsonaro? Será que é preciso eu apresentar para você de novo o Bolsonaro? Não precisa. Então, se você, que é uma pessoa, um trabalhador simples, uma trabalhadora simples, conhece quem é o Bolsonaro, imagina o Braga Neto, o Heleno, esses generais todos. O próprio Maucid, o Maucid, cara, ele era o cara de fazer tudo, 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 tudo. Ele ajudou a própria Michele Bolsonaro e o Bolsonaro com os pacamentos do dia a dia. Eu fico imaginando esse tenente-coronel pegando uma bicicleta no sol quente para ir pagar as contas da Michele Bolsonaro. Cara, é algo assim inimaginável. E os caras participaram de um plano golpista em pleno século XXI num país da importância mundial que o Brasil tem. Só podem ser criminosos. É uma corja de criminosos. E agora vem chorar. Agora vai chorar. Eu vou colocar para vocês aqui a matéria e a gente termina o vídeo. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Com medo da prisão, o Maucid chora antes de audiência com Moraes. Tá aí a cara do cara. O tenente-coronel Maucid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, chegou a chorar na presença de familiares diante do risco de prisão e medo de perder os benefícios de sua delação premiada. Na véspera de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, segundo informações do blog de Jussara Soares, da CNN Brasil. Nesta quinta-feira, daqui a pouco, ele será interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. A sessão foi convocada para esclarecer inconsistências e omissões detectadas pela Polícia Federal e seu depoimento mais recente realizado na última terça, dia 19. Como eu falei para vocês, a Polícia Federal, ela, com equipamento israelense, conseguiu ler, ter acesso aos e-mails deletados pelo próprio Maucid. Foi lá, nesses e-mails, que eles encontraram esse plano para ir na casa, na casa do Maucid, do Alexandre de Moraes, sequestrá-lo e matá-lo. Envenenar o Lula. Matar o Alckmin. Estava lá nesses e-mails. E hoje saiu uma nova matéria. 35 militares, generais, dentro desse plano absurdo, absurdo. E, repito, o Walter Braga Neto acabou de falar, negando que participou, que teve a reunião na casa dele, ele negando, para variar, é um covarde, ele se esconde. E disse que fez tudo até agora. O que ele fez foi, por lealdade a Bolsonaro. Então, está aí, gente, essa é a situação. Maucid, tudo indica, vai sair da audiência agora à tarde para a cadeia. E é muito pouco, nesse caso. É muito pouco. Você quer mais o quê, Gil? Que enfie esse cara na cadeia. Coloca no banco dos réus, julga, condena e põe na cadeia. Tira todas as legalias. Tira a farda dele. Tira tudo. Isso não vale nada, cara. Ele, Walter Braga Neto, Heleno, esses generais, não valem nada. Eu vou repetir o que eu falei aqui nas lives e em vídeos. A oportunidade está aí. Para que o governo Lula, para que o país, a sociedade brasileira, todo mundo desse país que tem mais de dois neurônios, aproveite a oportunidade para limpar as forças armadas completamente. Aí tem um entulho autoritário. E isso aí, gente, é só a ponta de um gigantesco, colossal iceberg. As forças armadas, marinha, exército aeronáutico, principalmente o exército, tem que passar por uma reformulação estrutural, profunda, 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 profunda. Eu vou repetir, esses caras estão com a cabeça no século passado. Esses caras estão com a cabeça na Guerra Fria. Tem alguns até no século XIX com a cabeça do Caxias. O pacificador coloca aspas gigantescas. Na realidade, o Caxias, que não é conhecido pela maioria da população brasileira, é um assassino, que é o patrônomo do exército brasileiro. E não sou eu que digo isso, não. É a história brasileira. Pega para pesquisar quem foi Caxias. Olhem quem esses caras, esse entulho autoritário, que permanece dentro das forças armadas, tem como espelho, tem como quem ele segue. Caxias. A família Bolsonaro tem como ídolo o Carlos Alberto Brilhante Uso, um assassino. Está aí a janela de oportunidade para limpar. E como limpa, gente? Punindo. Severamente. Esses primeiros generais. Punição. Se o Brasil não fizer isso, olha, pode dar a Deus. Comente, compartilhe. Obrigado. E até o próximo vídeo.